O inferno vermelho vem aí para Desespero dos Antes. Enquanto o Maracanã é praticamente horizontal e tem 100 metros de distância da última fileira de arquibancada até o gol. O projeto do novo estádio será baseado no estádio do Borussia Dortmund com a arquibancada mais próxima do campo. A distância da arquibancada do Maracanã até o gol é tão grande que caberia a arquibancada do estádio do Borussia. Na Alemanha é chamada de muralha amarela e aqui será chamado de inferno. Inscreva-se no canal.